Vem para a cobrança ali o Gabriel Borges Na frente, vai sobrar com o Mateusão Girou, bateu para o gol Gol Não tem jeito, Mateusão Dois para o PSG Botafogo Zero para a equipe do Amorio 2 O Mateusão fez direitinho o papel do pivô Girou, usou o corpo, bateu cruzado Sem chance para o goleiro, é o segundo Escorregou, caiu Se desequilibrou, na verdade, caiu ali Recupera a posse da bola O Gabriel Borges Mandou na frente para o Mateusão Ajeitou de cabeça, o chute do Luca, travado De graça para a finalização, travado pelo Diogo Chega a marcação e afasta dali Manda bola para o meio do campo Mateusão ajeita, tenta dar o tapa Para a equipe do Amorio 2 Toque de cabeça do Diogo Mateusinho ajeitou Tentou o tapa na frente Vai sair do gol goleiro e tira dali Para a cobrança PSG Ajeitada no meio Tentou o desvio ali O Mateusão, a bola foi direto pela linha de fundo Toque de cabeça do Mateusão Deixa a bola sair e ganha mais um lateral Para a cobrança Bola na área Afasta dali a marcação do João Gabriel Vai sobrar no Mateusão Protege, está pressionado Caiu Autorizado Mandou na área A bola está viva Tentou de bicicleta o Mateusão Autorizado Mandou na frente Buscando o Mateusão Tenta usar o corpo ali o Mateusão A bola explodiu nele Devou o sal na área Vai chegar ali o Mateusão Dividiu o Mateusão Para a equipe do Amorio 2 Chega o Diogo Afasta Vai sobrar ali no Mateusão Está sozinho o Mateusão Faz o domínio Espera o jogador chegar na área Chegou e tentou o cruzamento Último toque Foi do Mateusão Saiu jogando curtinho ali pela esquerda Tentou devolução Muito curta Vai chegar o Mateus Mateusão deu um biquinho Para o lado Tentou o toque Tocou errado João Gabriel ajeitou Mateusão dominou Pode bater para o gol Travado Sobrou Mateusão Bateu para o lado